Vai, Trollgames, começa aí o... Eu começo? Não, 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 pô. É tu, cara. Ah, eu já tô gravando, eu não vou fazer intro não. E aí, galera, beleza? Aqui é o Troll e vai tomar no cu, Luiz, aí o Vinho também. Foda-se, vai, começa, merda. Tá, vamos zoar, gente. Vamos esquecer os compromissos do jogo e vamos zoar. Certamente que sim. Caralho, vem cá, Vinho, olha aqui. Caralho, teu cabelo tá bonito, velho. Tu viu que eu virei mulher também? Eu virei lésbica. Por que que tu tá virando o cu pra mim, velho? Ah, desculpa, eu achava que era meu pai. Caralho. O Luiz tá aí, ele tá cantando. Cala a boca, Luiz. E o Vinho tá aí, aí, Vinho. O Vinho tá em todo vídeo agora, tipo, todos os vídeos o Vinho tá. O Vinho, na real, é um bote que eu instalei aqui no canal. Então toda vez que eu gravo, eu meio que falo sozinho, como se eu tivesse algum amigo imaginário, e o bote automaticamente no vídeo responde, entendeu? Ei, Luiz, eu vou tomar um flag, velho. Não, é que ele canta, mas ele canta muito parecido. Eu tô me sentindo no The Voice, capaz até de eu pegar a copyright aqui, porque ele tá cantando muito igualzinho. Caralho, cala a boca, velho. Mano, toma essas câmaras. Caralho, dá pra pegar a cabeça de alguém aqui. Isso é uma bichona! Mano, todo dia eu trago alguém, hein? Beleza, a gente caiu num lugar bem pequenininho, e aí, gente? Ô, peguei um sniper aqui, legal. Tem um rifle, nossa, um rifle de... Aquele do computador, pô, rifle mouse. Quem foi que deu tiro? Não fui, então. Caralho, é o Luiz que tá atirando nitro... Atirando nitro. Tá usando nitro da... Não, não, vocês me deixaram aqui, velho. Qual é? Eu tô vindo pras casas aqui, eu falei pra vocês virem, vocês não vieram. Mano, Troglinis... Por isso que o Troglinis morre, velho. Cara, vai pra lança só de... Eu sou o primeiro a morrer, cala a boca. Não tem... Não tá no vídeo, então não tem prova. Não tá no vídeo, não tem prova. A gente tá safe? Vini, bora... A gente vai pegar o drop bem ali, velho. Meu Deus, tu é louco, velho. Eu era um dos primeiros drops. Falei. Eu tô muito louco. Cês me deixaram sozinho, cara. Tô, 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 velho. Não, eu tive que parar em outras paradas, velho. Caralho, o Luiz tá no ônibus. Nem aqui, velho. Peraí, velho. Peraí, velho. Tá no meu ônibus aí, velho. Peraí, eu tô caçando os caras, velho. Os caras que me pegam a droga. Agora é caçador, é, velho. Peraí, tão atirando, Luiz. Luiz, tão atirando. Eu vi, velho. Tava te protegendo, doido. De onde é que tá vindo? De onde é que tá vindo? Ali, aquela casa. Ali, a casa. Ali, ali, 60, 60, 60. Ai, caralho. Dentro da janela. Ai. Porra, Vini. Vem cá, Vini. Vini, vem cá, Vini. Vini, o amor de Deus, Vini. Corre, mano. Corre. Vini, vem cá, Vini. É a casa da esquerda, Vini. É a primeira casa. Ai, caralho. Eu tava de boa no meu ônibus, velho. Eu tava de boa no meu ônibus. Dá pra entrar no carro. Não dá pra dirigir, não. Tô tentando dirigir. Ai, ai. Ah, não, Vini. Vini, vem, Vini. Caralho. Caralho. Não, e a gente não pode falar nada, porque se a gente for falar, se a gente for falar que a gente, na primeira vez que a gente joga, a gente chega em primeiro, ninguém acredita. É, realmente. Ih, vamos cercar esse cara aqui, vamos cercar esse otário aqui, vem cá, oi. Ih, olha ali, usa a camisa de... Ih, viadão. De cachorrinho. Olha teu, olha. Toda vez que a gente cai aqui, Vini, a gente ganha. Pô, deu uma vontade de me jogar aqui do nada, velho. Você joga aí, velho. Ninguém liga. Só porque tu é buff-buff, tu acha que tem moral pra falar com os outros? Não, na moral, dois, que merda é buff-buff, velho. Buff-buff significa... Saber o que falar isso. Eita, caralho, caiu um cara aqui. Ah, não, velho. Caiu em cima da casa. Tá, que bom que dá pra ele. Só vi um Vini caindo, tipo, sono. Ih, achei um cara, ó. O cara tá bugadão, mano. Deve ser bot. Matei. Matei. Ele tava andando, tipo... É, só trolou. Ai, ai! O que foi, velho? O que foi, mano? Ah, tá. Cara, uma bomba explodiu ali dentro. Explodeu, velho. O que aconteceu? Tem que tirar esse bug. Caralho, velho. Ele tirou uma granada. Pra mim, como outra pessoa tivesse dado tiro. Opa, velho. Mano, eu estou mudando pro que hoje. Eu explodi uma granada aí, velho. Que que é, velho? Eu fui tentar jogar na porta, ela voltou pra mim. Ele tá com tuberculose. Tá com um tubérculo. Se a pessoa tosse muito e tá com tuberculose, significa que ela tem uma batata no pulmão? Ela tá tuberculose. Ela... Tuberculose. 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 Sai daqui, velho. Eu não quero assistir o que eu digo, não. Respeito. É um cara? Caralho, é um cara parado ali. Onde já é, velho? Já matei. Alguém está vindo para. Ih, peraí. Alguém está vindo de assassino. Caralho, eu tô com medo. Ali o carro, eu achei um carro. Peraí, peraí, peraí. Estavam batendo na minha janela. Tipo, não era a manga caindo mesmo, não. Era... Estava batendo, batendo duas vezes. Lá vem um homem macaco correndo. Não, porra, mas sei lá, está tarde já. Não, ninguém assalou quando joga, eu acho. Ele vai esperar da manhã à noite, ele entra. Porra, mas ele bateu, ele foi educado ainda. Mano, ele vai esperar o videogame terminar o vídeo dele, né, velho? Ele foi educado ainda. Ele viu que ele estava atrapalhando. Falei, porra, mano, eu estou gravando. Depois eu estou entrando. Bora dar um rolê em cima do carro, velho. Entra logo aí, velho. Anda, velho. Eu estou aqui em cima. Vai ficar aí, então. Eu trouxe. Caralho, dá certo mesmo. Fica aí. Nossa, o Trogame está lá atrás, velho. Está ligado que o Trogame está voando para mim. Eu quero ver como é. E aí, Vini, fica aqui em cima, Vini. Vai, Trogame, você está no carro aí, Trogame. Deixa eu ver como é que é. Deita aí, deita lá, Vini. Que porra que o corpo dele fica lá atrás. Ele está voando. Será que, tipo, quando eles me verem assim, que eu estou lá atrás? Pois é, isso que eu estou na dúvida. Tipo, eles vão atirar em ti que está flutuando. E, tipo, não vão atirar assim. Caralho, você está lá atrás, velho. Parece o maluco do Aladim lá, velho. Parece o maluco do Aladim no tapete mágico voando. Olha lá, Luiz, está acionando a garagem. Eu já comprei. Ei, me diz uma coisa. Qual é o melhor? KBU. É Val, espero a KBU. KBU. Porque não é K, é Q. Mas é melhor aqui. Achei, achei um G. Tem um cara ali no 240. Tem um cara de moto ali. 240. Está aqui dentro da casa. Lá onde eu destacionei o carro. Caramba, estou levando o bala, estou levando o bala, estou levando o bala. Não vai sozinho. Caralho. Tem muita gente, tem muita gente, mano. Cuidado, Vinícius. Se o Luiz morre em te vaso. E eles estão dentro da casa? Sim, não, eles estão fora agora. Tem uns que estão fora. Pega aqui um suquinho. Pega a bandagem. Pega tudo aqui. Eu tenho no medkit, relaxa, relaxa. Cuidado, gente, cuidado. Tem muita gente. Eu estou vindo no carro. Vem para cá, Vinícius. Fica com a gente. Trogames. Calma aí, estou numa janela aqui. Trogames, não tem medo que você morre. Calma, estou vindo pela esquerda. O problema é que eu não estou sabendo identificar se eles estão na rua, se eles estão em alguma casa, entendeu? Vem para cá, Trogames. Eles vão puxar aqui na casa. É, vem para cá, velho. Na moral, o nome do céu é o dedo da nossa equipe. Eles estão andando. Eles estão vindo para cá. Eu estou aqui embaixo da casa. Caramba, é o Trogames sem bens. Nossa, eu atirei muito, velho. Vocês atiraram em mim, velho. Mas eles estão em que parte? Eu não estou entendendo. Eles vão entrar aqui. Olha o mapa, Trogames. Olha o mapa, velho. Que isso, velho. Por favor. Nossa, caralho. Estou na outra casa. Estou na outra casa. Socorro. Rápido, gente. Qual casa? Luiz, por que tu saiu, velho? Não, eu vou te dar muito louco, velho. Rápido, eu vou explodir. Estou aqui já. Me ajuda. Rápido, me levanta. Levanta, eu vou te ajudar. Se fode aí, velho. Ele também vai te sacar um bens. 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 Abaixei muito o tiro. Vini, tu morreu? Não. Que medo, velho. Que isso, cara. Estão muito com raiva da gente. Que difícil. Abaixei muito o tiro, caralho. Os que maluco estão bravos, velho. Fica. Fiquem aqui, velho. Fiquem aqui. Eles vão subir de novo. Tem uns 40 minutos de vídeo. Estou fudido. Dá uma olhada aí. Não morre, velho. Estão na direita aí que eu estou olhando para frente. Dá para quebrar a porta? Estão aqui, estão aqui. Estão aqui na frente. Estão aqui na frente. Ah, achei. Que bom, velho. Caralho, eu só tomei um. Eu só tomei um. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando. Vai ficando. O vídeo vai ficando por aqui. Está se tornando gostado do vídeo? Se você gostou, deixe seu like, inscreve no canal. Compartilhe nas redes sociais. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal dos dois. O Vini traz um vídeo por ano. O Luiz não traz mais vídeo. É isso. Dá tchau aí, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu, falou. Falou. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.